Na verdade, vem cá, cê tem coragem de baterar comigo, vem Eu só nem imagina, eu tô chegando agora Eu jogo futebol, pra você eu não dou bola Eu tô no campo, ninguém me para Por isso, a minha figurinha é a mais rara É a mais rara e mais cara, se não dá Tive que vender minha sogra, meu carro, minha casa pra poder comprar Pode manjar do futebol, mas na rima tu se enrola Virou figurinha, mas seu papo aqui não cola Um saco, claro que cola, cê sabe o que eu sou da cria E meu lema sempre será ousadia e alegria Nem jogador você é, nem sabe jogar E eu também não sei rimar, mas a Copa eu vou ganhar Acho que completo a figurinha à toa Pelo preço que paguei, era pra ter vindo tu em pessoa Coisa tosca, tanto na frente quanto no verso Mas valia ter baixado do Google e ter impresso Calma, calma barbudo, não fica nervoso É claro que eu sou um cara muito famoso Tá falando mal e tá persistindo Mas quando eu estiver na Copa, cê vai até me assistindo Ah, quando a moça rima, sua mente pifa No campo joga nada, só é bom no FIFA Pera aí, Neymar, aonde cê vai? Pada com isso Pelo jeito até sua figurinha cai Ah, gostar, tá de brincadeira E isso é muito profundo Eu não preciso treinar Eu vou ser o melhor do mundo Cada jogo é um jogo Cada partida é uma partida Eu sou o Neymar Junior Em futebol É a melhor do mundo? Esquece, todo mundo prefere O CR7 ou o Messi Vou te prender aqui, tu não anda jogando bem Quem sabe desse jeito O Hexa vem Toma Eu não me sou eu não Para